Olá, pessoal, tudo bem? Professora Jéssica aqui, mais uma vez, com vocês. Tô louca para voltar às aulas, para a gente poder ter esse contato pessoal, pessoalmente. Hoje nós vamos tratar do capítulo 7, vamos dar andamento aos conteúdos. Hoje é o capítulo 7, que é o gênero épico. Na última aula, nós vimos o gênero lírico, e hoje vamos tratar do gênero épico. Na próxima aula, será o gênero narrativo, a cançãozinha aqui do gênero épico, e depois o gênero dramático, ok? Passando aí... Gêneros literários. Nós vimos no último vídeo que os gêneros literários são o quê? Uma forma de organizar textos por características de forma ou conteúdo comum. São diferentes de gêneros textuais. Gênero textual é uma coisa, literário é outra. Passando, nós temos aí um pouquinho sobre o gênero épico. Esse gênero épico, galera, ele envolve aventuras, guerras, viagens, gestos heróicos, e apresentam também um tom de exaltação. O que isso quer dizer? Que é a valorização dos heróis e seus feitos, ok? O poema épico também, galera, eles intitulam-se, né? Eles têm o nome de epopeia. Eu vou até pegar aqui o marca-texto, tá? E vou marcar, ó, epopeia. Quando você ouvir sobre gênero épico, você vai ouvir muito também sobre epopeia, beleza? Temos aí também que ele abarca nas narrativas histórico-literárias, tá? De grandes acontecimentos, com presença de temas terrenos, mitológicos e lendários, ok? Aristóteles, né? Que foi quem começou a falar sobre os gêneros literários, diz que gênero épico é a palavra narrada, tá? Por isso que ele, com o passar do tempo, a gente não conhece, não fala muito como épico. A gente trata como gênero narrativo, tá? Porque com o passar do tempo, ele foi perdendo esse nome épico e foi passando a se chamar de narrativo. Mas não quer dizer, tá? Não quer dizer que ele deixou de se chamar, de ser chamado de épico. Só tá com uma, vamos botar assim, um apelido. Vamos botar assim, mais bonitinho. Um apelido, o apelido do gênero épico é o narrativo. É a mesma coisa. Vocês vão ver no próximo vídeo, tá? E é considerado como a mais antiga das manifestações literárias, ok? E de onde surgiu? O gênero épico surgiu lá por volta do século 7, 8, por aí, tá? Antes de Cristo, na Antiguidade. Tinha como grandes representantes Homero, que é um poeta grego, tá? Que foi considerado o fundador da poesia épica. E ele teve as duas obras mais conhecidas, que é Elida e Odisseia, tá? E temos também Virgílio, poeta romano, com sua obra de Eneida, tá? Na Idade Média, temos também aí o gênero épico. Quem foi o grande representante dessa parte, né? Da Idade Média, foi o italiano Dante Alighieri. Eu vou marcar aqui... Ui, passei sem querer. Vou pegar aqui a caneta. Na verdade, eu marco a texto. Vou marcar aqui, ó. É bom vocês também anotarem, tá? Na Antiguidade, os grandes representantes foram Homero e Virgílio. E na Idade Média, quem foi? Foi o Dante, tá? E qual foi a obra dele? A Divina Comédia, ok? Divina Comédia foi a obra do Dante Alighieri. Vamos ver aqui no próximo slide depois. Na Idade Moderna, temos aí o português, né? O poeta português Luiz de Camões, que se destacou pela sua obra Os Lusíadas, tá? Marquem também aí. Anotem, façam as anotações para depois ajudar. Todas as anotações que eu fizer aqui, eu vou salvar em PDF e vou disponibilizar lá para vocês também, tá bom? Lembrem-se que Homero, ele teve as obras Ilíada e Odisseia, ok? Virgílio e Neida. Dante, Divina Comédia. E o Luiz de Camões, dois Lusíadas, tá bom? Homero. Vamos falar um pouquinho do Homero. Homero, né? Ele teve as duas obras que eu citei no slide anterior. A obra Ilíada relata a Guerra de Troia, tá? Os acontecimentos da Guerra de Troia. E a Odisseia conta o retorno de Ulisses, tá? Que também podemos chamar ele de Odisseu, para casa após o fim da guerra, tá bom? Então, o Homero, as duas obras dele mais conhecidas foram essa, que marcou aí o início do gênero épico. Dante. Dante teve aí com uma obra Divina Comédia, né? E representa um dos maiores clássicos da literatura universal, tá bom? É um poema de viés épico e teológico da literatura italiana e mundial. Esse poema dele, né? Essa obra dele foi dividida em três partes, que é o inferno, o purgatório e o paraíso. É uma obra muito interessante. Aconselho vocês a darem uma lida depois, tá? Vale muito a pena, tá bom? Quem não tiver o livro, tenta pesquisar na internet, que, evidentemente, a gente consegue pegar alguns livros em PDF, né? Então, eu aconselho vocês a lerem. Luiz Vaz Camões. Os Lusíadas, né? Que é a obra mais importante da literatura portuguesa, tá? Marquem também Os Lusíadas. É uma das obras mais importantes da literatura de língua portuguesa, tá? Foi escrita por um poeta português, né? Que eu já citei o nome, que é o Camões. E foi publicada em 1572, tá? O tema central da obra é o descobrimento do caminho marítimo para a Índia, tá bom? Também é uma obra muito boa, que eu aconselho vocês também a lerem. E as características desse gênero, professora? Os poemas são longos, tá? Mas a narrativa é inverso. Deixa eu pegar aqui. Caneta. Poema longo e narrativa inverso. O texto é narrativo, como eu já tinha falado. Todo o gênero é, porque ele é narrativo, tá bom? Lembrem-se disso. Os verbos e os acontecimentos sempre vão estar no passado, tá? Na maior parte das vezes, sempre não na maior parte das vezes. Trata da mitologia grego-romana, tá? E fala também do sobrenatural, que são pessoas com poderes, né? Deuses, semideuses e tudo mais. Observação, que eu botei aí, que atualmente os estudiosos, quase que não sai a palavra, referem-se a esse gênero como narrativo, em detenimento do termo épico. É isso aí. Hoje em dia, utilizamos o gênero narrativo. Geralmente, fala-se gênero épico e narrativo tudo junto. Eu ia até fazer isso com vocês. Só que como o livro de vocês dividiu, colocou o capítulo 7 como épico e o 8 como narrativo, eu preferi seguir o livro, tá? Mas, geralmente, a gente fala dos dois juntos, beleza? Beleza? Então, tá. Então, vamos agora para os exemplos de textos épicos. Epopeia, como eu falei para vocês lá atrás, é um texto extenso, tá? É um poema extenso, épico, que é dividido em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Ok? Então, a epopeia é dividida desta maneira aqui. O romance. O romance, galera, é uma narrativa extensa que apresenta personagens, tá? Olha a diferença. Apresenta personagens. Deixa eu sublinhar aqui também. Tá ruim de escrever hoje, que eu estou em um lugar diferente? Tempo e espaço definidos. Onde as ações ocorrem juntas na trama, tá? Então, esse é o gênero, né? É o texto romântico. Um texto épico romântico. Novela. É uma narrativa extensa também, tá? Repara que todos eles... Deixa eu sublinhar isso aqui também. Todos eles são extensos. Ó, todos eles. Narrativa extensa, tá? Porém, é menor e mais dinâmica que o romance. Sendo que a novela é dividida em episódios. Como hoje em dia também é, né, galera? A novela a gente vê até os dias de hoje. Eu não assisto muito a novela, mas tem gente que assiste. Então, ela é dividida em episódios, em capítulos, né? Cada dia passa um pouquinho. Então, esse é um exemplo aí de texto épico, tá? Temos também o conto, que é menor que o romance, tá? O conto são pequenas narrativas caracterizadas pela brevidade que relatam os acontecimentos cotidianos. Em grande parte, não apresenta características detalhadas dos personagens, tá? A crônica... Deixa eu marcar aqui também, que eu tô marcando. Não sei se eu tô marcando aqui também. A crônica é uma narrativa que aborda fatos cotidianos, tá? Ela aborda fatos cotidianos e, por isso, são considerados textos de curta duração. Por exemplo, os textos de jornais, tá? Vocês devem já ter ouvido falar da crônica, devem ter visto em jornais, revistas. Sempre tem uma coluninha, né? Que tem crônica. A crônica fala dos fatos cotidianos, coisas que acontecem no dia a dia. Não são textos muito longos, extensos, são bem curtos. Depois, se quiserem também saber a fundo sobre esse gênero, tá? Vocês dê uma pesquisada aí no Google e vão entender melhor. Temos também a fábula. Fábula, o que é que é? É uma narrativa curta, tá? Narrativa curta e de caráter educativo. E é escrita em prosa ou em verso, tá? Epopeia. Vamos falar um pouquinho da epopeia. Podemos dizer que a epopeia é uma narrativa inverso. Isto é, é uma história que alguém conta em forma de poema. Já pegou algum livro? Eu já comprei um livro que eu achei que era um livro normal, né? Um livro em prosa. E quando eu abri o livro, ele estava todo em forma de poema. Eu confesso que até hoje eu não li ele. Eu vou até pegar pra ler. Eu comprei na Bienal do Livro, comprei, estava baratinho, eu comprei. E quando eu cheguei em casa, que eu fui ler, ele estava em poema. Aí eu me desinteressei um pouco pra ler, mas dei prioridade pra outras leituras. Mas se vocês nunca viram, depois dei uma pesquisada, tá? Sobre esse tipo de narrativa. As epopeias, elas celebram os feitos grandiosos de heróis. Sejam eles lendários ou personagens históricas, tá? Temos aí personagens como Hércules, Apolo, Zeus, enfim. Todos esses deuses da mitologia, tá? São todos eles narrados pela hipopeia, tá bom? E a estrutura? Lembra que eu falei lá atrás das características? Eu falei, né? Eu não vou voltar aos slides agora, mas eu falei cada uma delas. Agora nós vamos ver detalhadamente. A proposição, ou o essórdio, é o quê? É a introdução da obra. Onde se apresenta o herói da trama, tá? E o assunto que será abordado. A invocação, já falamos desse aqui. A invocação, tá? É o momento que as divindades auxiliam o herói da epopeia, tá? Então, é o momento ali que... Ai, que não tô querendo pegar. É o momento ali que os deuses, né? As divindades auxiliam o herói, ok? Dedicatória. É a parte em que a hipopeia é dedicada a alguém. A narração é a parte mais longa, tá? Que é um de relatos feitos daquele herói. E o epílogo é o encerramento da narrativa. É o final, ok? Então, temos aqui a narração, o epílogo, né? Dedicatória, invocação. Tudo isso faz parte da estrutura da epopeia. Chegamos ao final. No próximo vídeo, nós vamos saber mais um pouquinho a fundo sobre a narrativa, né? Como que funciona os personagens, o enredo e tudo mais. Agora, eu vou deixar com vocês exercícios de fixação, tá? Eu quero que vocês realizem exercícios do 1 ao 4, tá? Da página 508. Exercícios contextualizados da página 509, o 6 e o 7 apenas, tá? E o exercício de aprofundamento da página 511, número 12, ok? A entrega é dia 6, desculpa, dia 9 do 6, ok? E a forma de envio, como sempre, foto das páginas, tá bom? Foto das páginas ou da resolução das questões no caderno. O importante é vocês fazerem, realizem as questões, assistam ao vídeo. Não deixem para a última hora, para não acontecer de vocês, sei lá, de aparecer um teste e vocês não saberem, ok? Tentem organizar o tempo de estudo para não acumular muitas matérias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem e nos encontramos na próxima aula. Se cuidem, tá? E até a próxima. Beijos!